Maria, Maria é um dom Uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar Como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor É uma dose mais forte e lenta De uma gente que quando deve chorar E não vive, apenas aguenta Uma gente que rica, não deve chorar E não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter gana Sempre quem traz no corpo uma marca Maria, Maria mistura dor e alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter raça É preciso ter sonho sempre Quem traz no corpo essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida Ale, 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 ale Ale, ale, ale Ei, ei, ei